Música E galera, o frito hoje foi garantido viu Graças a Deus conseguimos Fritos em um top aí viu Garantimos, garantimos o frito hoje Tá Dá pra gente ficar de boa aí Uns dias aí comendo Frito maravilhoso Tá bom, tem mais ali Vamos estar pegando nesse instante aí Certo Segurando o dedo no like, na inscrição do canal Nos dê essa força, essa moral aí galera Tchau 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.